Quer saber quais os tipos de certificado digital e como você utiliza certificado digital para que serve? Nesse vídeo de hoje eu venho tirar essa dúvida, muita gente precisa e é obrigada hoje a ter certificado digital, seja no CPF, seja no CNPJ e as pessoas às vezes compram o certificado digital errado e acabam pagando aí um alto preço. E eu venho tirar essas dúvidas para você hoje, ok? Pessoal, meu nome é Eduardo Costa, nós somos especialistas em negócios digitais, abertura de empresa em todo o Brasil e nós vamos aqui tirar essas dúvidas para você porque nós mexemos com centenas de certificados aqui todos os meses e nós conhecemos bastante do assunto e nós vamos tirar essa dúvida aqui para você. Mas antes da gente começar, pessoal, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão e se você quiser comprar um certificado digital com desconto, na descrição do vídeo tem um link nosso, do nosso parceiro Solute que vai te oferecer um bom desconto aí na compra do certificado e se você precisa também abrir a sua empresa, também na descrição do vídeo tem o nosso site, o nosso WhatsApp, chama lá que será um prazer te ajudar, beleza? Vamos lá. Quais os tipos de certificado digital? Bom, pessoal, existe ali três tipos, padrões de certificado digital, que é o certificado físico, certificado A3, modelos A3, o certificado A1, que é um certificado já em formato digital e o certificado em nuvem, que é uma tendência que está surgindo aí já tem um tempo. Então, esses três são os principais modelos de certificado digital. Agora, como que funciona cada um? Qual o mais vantajoso? Os certificados A3, eles são certificados físicos, que são colocados ali, seja num token, seja num cartão, numa leitora, é obrigatório o uso de uma leitora de cartão. Então, esse é o primeiro modelo e o mais caro, tá? Esses modelos geralmente têm em torno de validade de três anos, tá? Porém, ele tem um preço muito mais caro e se você perder ele, você não tem como pegar uma cópia, tá? Então, tem esse modelo, que é o certificado A3, que ele custa aí um valor considerável, dependendo da certificadora, ele pode ter uma avaliação de 350, 550 ou até mais, dependendo aí da certificadora, ok? E o outro tipo, tá? O segundo tipo de certificado é o modelo A1, tá? Lembrando que eu estou falando tanto para CPF como CNPJ. É o modelo A1, que ele para CPF ele custa em média aí de 130, 150 reais, com validade de um ano, e tem para CNPJ que ele custa uma média de 200, 230 reais, dependendo da certificadora, tá? Essa é a média nacional, beleza? E esse certificado, ele é possível fazer uma cópia de segurança dele, trazendo ali para você uma comodidade maior e ele é usado de forma virtual e não física, como o modelo antigo, tá? O modelo anterior, beleza? E a terceira opção é o certificado em nuvem, tá? Que está surgindo aí, por exemplo, a Solute tem um certificado Buzz ID, tá? Buzz ID, que é um certificado virtual, que ele tem ali o direito a poucas assinaturas, 5, 10 assinaturas, dependendo do modelo ali, e ele custa bem mais barato, por exemplo, ele custa a partir de R$ 49,90, algo assim. Então, traz um custo barato para você ali, lembrando que o Buzz ID ele é usado apenas para CPF, pessoa física, principalmente para quem quer abrir uma empresa, tá? Apesar de uma, duas, três assinaturas, ele é um modelo muito indicado, ok? E para que serve, afinal de contas, o certificado digital, tá? Ser o certificado digital de pessoa física ou jurídica, ele serve em geral, né, para assinar documentos de forma digital, apurar impostos, enviar declarações para o governo, tá? Fazer todo o acompanhamento e parcelamento de débitos de impostos federais, estaduais, municipais, resumidamente, sem o certificado digital hoje uma empresa não funciona, tá? É obrigatório, e como pessoa física você também pode usar o certificado digital, além de verificar pendências na Receita Federal, você pode acessar vários órgãos do governo e assinar documentos de forma digital, ok? Para isso que serve o certificado digital, se ficou alguma dúvida, pessoal, comenta aí embaixo, e mais uma vez eu repito, se você quiser comprar o certificado digital com desconto, na descrição do vídeo tem um link nosso, da Solute, nosso parceiro, clica lá que você vai ver ali bons preços com desconto, que você vai comparar e você vai ver que o nosso está bem melhor, tá? Clica lá, e se você quiser abrir uma empresa também, vai ter a descrição do vídeo, nossos contatos, nosso site, nosso WhatsApp, chama lá que a nossa equipe vai te ajudar, beleza? Então, mais uma vez, curte aí, se inscreve, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!